Alô, Sonoca, eu vou cantar esse samba aí pra você Você tá tomando um chazinho? Alô, Paulo Valdes Quanto mineiro, gente boa Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da Aurora Quero morrer numa batucada de patroa Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de medo Na cadência bonita do samba Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Logo o homem fica fama Quero morrer numa batucada de medo Chegou legal, chegou legal Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de medo Na cadência bonita do samba Leva meu samba Leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Para o meu samba Para o meu samba Vai dizer que ela é Vai dizer que ela é A razão dos meus amos Não, não posso Leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é A razão dos meus dados Não, não posso mais Esse é o Coringa? Vamos lá Covarde, eu sei que me podem chamar Porque não trago no peito essa dor Atire a primeira pedra, ia, ia Aquele que não sofreu por amor Covarde, eu venci Covarde, eu sei que me podem chamar Porque não trago no peito essa dor Atire a primeira pedra, ia, ia Aquele que não sofreu por amor Aquele que não sofreu por amor Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Nem vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai, meu Deus, que saudades da merda Aquilo sim é que era mulher As vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia, meu filho, o que há de fazer Amélia não tinha menor idade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor idade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor idade 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 Amélia não tinha menor idade